Bom dia, Gustavo, tudo bom? A gente fala bom dia porque não almoçamos aqui ainda, né? Tudo bem? Tudo bem. Acho que a gente tem várias preocupações aqui, mas quando a gente fala, por exemplo, se a gente olhar para a grande preocupação mundial é a inflação. Acho que um debate que a gente está fazendo pouco, por exemplo, se a gente tiver realmente uma maior percepção de risco em relação à movimentação do governo, a gente, por outro lado, vai ter impacto no nosso câmbio. A gente vai começar a ver saída de recursos por aqui, ainda acho que não é esse momento, mas isso pode acontecer. A nossa moeda se desvaloriza e a gente volta a ter problemas com a inflação. Ou seja, será que essas decisões no governo não são muito precipitadas, olhando muito para o curto prazo, o que pode realmente só se traduzir em maior percepção de risco, maior desvalorização da moeda, mais efeitos negativos, nem no longo prazo. Estou falando já no médio prazo de a gente começar a ter esse efeito, que acaba sendo prejudicial para a sociedade como um todo. Eu vou tentar separar minha análise em dois. Vocês estavam até comentando a questão de preços internacionais, inflação lá fora, os lucros. E essa é uma grande dificuldade que os bancos centrais, principalmente os Estados Unidos e Europa, vão ter que lidar se a gente ver que os preços do país do petróleo continuarem subindo. Porque no momento, se a gente pegar a inflação de energia nos Estados Unidos, ela vem caindo nos últimos tempos, o núcleo continua elevado. Lá nos Estados Unidos a gente tem problema de inflação de serviços, moradia. E aí vai ter uma pressão extra se vier novamente um problema no petróleo e seus derivados. Isso também lá na Europa. E a difícil equalização vai ser entre, novamente, combater uma inflação que vai voltar a subir com os juros, estabilidade financeira, que a gente viu diversos episódios que influenciaram o crédito, os bancos, e vai ter que também equalizar. E aí diminuir os efeitos perversos dos juros altos sobre a economia. Então a gente fala que os bancos centrais são os trilema, que de novo, inflação, estabilidade financeira e atividade. E vem uma pressão extra, eu acho que não vai ser nada fácil, pode gerar um desafio novo. No momento que a gente olha aqui com os Estados Unidos, a princípio deve estar chegando no fim do ciclo. Aqui na zona eu vejo algo em torno de 35, 5,25 ali. 5,25 principalmente, provavelmente tem mais uma ou duas altas. Lá na Europa, provavelmente, os juros devem continuar subindo, porque a inflação está um pouquinho mais chata, mais elevada lá. A inflação cheia caiu nas últimas semanas, com os dados divulgados, mas os núcleos continuam subindo. Então ali também é uma pressão nada desejável. E aí eu trago aqui para o Brasil, para a segunda parte da minha análise, que basicamente essas incertezas, juros um pouquinho mais altos e até dificuldades de leitura, tendem a pressionar de novo os investidores a saírem do Brasil, pressionar o câmbio. E aí declarações desse tipo que geram ruídos, como também a gente tinha pré-arca, bolsa, tinha de novo toda aquela falta de norte, incertezas, declarações contra o Banco Central e diversos outros fazem de novo com que o câmbio possa ficar mais um pouco pressionado e automaticamente, via aí o pass-through, que a gente fala que é o repasse cambial sobre os preços, faça o que é a inflação, as expectativas de inflação voltem a subir, que até o Boletim Focus dessa semana, para 2024, 2025, 206, elas ficaram estáveis, que eu achei algo até positivo.